O prazo de adesão dos estados ao novo sistema de emplacamento também termina amanhã. Raquel Sets explica pra gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa decisão, ela vale para os DETRANS, não para as pessoas que têm carro. Porque tem muita gente aí com dúvidas, pensando, será que eu vou ter que trocar a placa do meu carro? E a resposta é não. Esse novo modelo só é obrigatório em alguns casos. Para quem acabou de comprar um veículo e vai emplacá-lo pela primeira vez. Para quem está transferindo o automóvel de município ou para quem teve a placa furtada ou danificada. Essa placa do Mercosul está sendo adotada no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E ela tem algumas diferenças em relação ao modelo anterior, que são aquelas placas cinzas. A nova placa tem um QR Code que possibilita que o carro seja rastreado. Isso dificulta a clonagem e falsificação. Além disso, o novo modelo permite mais de 450 milhões de combinações de números e letras. Se a gente pegar o padrão de crescimento da frota do Brasil, é o suficiente para mais de 100 anos. Renata. Tá certo, Raquel. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo.